É a coisa mais importante da vida cristã. Consiga como é que o Vaticano II vai dizer. É o ponto alto da minha vida cristã e a fonte de onde eu tiro a força para enfrentar os problemas. Então, é pela Eucaristia que Deus nos dá a força. Eu estou falando numa linguagem de fé. Quem não acredita se eu estou falando de mim, não chega nada. Mas para quem tem fé, é uma coisa tão misteriosa, tão extraordinária, que eu vou fazer 36 anos de padre. E eu, toda hora de ser padre, eu pedia muito a Deus, meu Deus, se eu não podia chegar a ser padre mesmo, nunca permita que eu celebre a Eucaristia mecanicamente. De tanto você repetir, de tanto você fala as mesmas palavras, os mesmos gestos. Você termina tendo a tentação de fazer mecanicamente, automaticamente. Graças a Deus, Deus me atendeu. Cada Eucaristia que eu celebro, eu procuro viver. E, às vezes, eu me emociono. Porque eu sou um miserável. Eu sou um pecador, talvez o pior de todos vocês que estão. Como é que Deus escolheu para um negócio desse? Quando eu estou pronunciando aquelas palavras técnicas, tomou o corpo, e pronuncia as palavras, fecha meu corpo, Tomai e tomei. Depois pega o cálice com o rio, e diz que esteveu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos vocês, em relação aos pecados. E aquilo já não é mais um rio, aquilo já não é mais um pão, aquilo é o corpo e o sangue de um Deus. Gente, é demais. Por que São Francisco de Assis nunca me separa? Se achava indigno. São Francisco de Assis. Portanto, nós é um par de que merece. Pecador, miserável. Mas Deus escolhe a gente, e a gente tem que obedecer. Tem que obedecer. Porque você não vai ter Eucaristia com muito pouco. E a Eucaristia é para os pecadores mesmo. Dizem que os anjos, diziam porque anjos não têm inveja. Dizem que os anjos morrem de inveja da gente, porque eles só adoram a Deus. Nós comandamos Deus, nós nos arrematamos de Deus. Eles não podem, porque eles são espíritos. Então, vejam, queria que vocês saíssem daqui amando cada vez mais a Eucaristia. Se sentindo gratos e humildes, como um mestre, um Deus, o Senhor. Sendo tudo isso, fez isso tudo, quem somos nós para sermos prepotentes, arrogantes? Quem somos nós? Não somos nós, não. Se Jesus é peste e fez pão, o que é que você faz pão? Um peste faz pão, né? Ele se coloca como alimento, e já está, que é um mistério durante nós. Então, agora, eu vou repetir os gestos de Jesus. Eu vou tirar a minha casula e a estola, que são símbolos da minha dignidade social total. que, com a ajuda dos apólicos, eu vou lavar os pés dessas 12 pessoas que estão aqui que representam um pouco a comunidade. Eu peço que todo mundo tire, basta o pé direito, viu? Porque é símbolo. Não é como sabe que eu já passo a cabeça. Basta com o pé direito. Então, tirem, agora, e paturam o grupo de pé no toro.